E aí, galera, tudo bom com vocês? Tudo certo, sim? Eu espero que sim. Então, gente, séculos sumidas, né? Só que você, tipo, ai, vem filha aqui, olha aqui o Sophie. Voltei acompanhada, né? Depois de tanto tempo. Então, esse vai ser um vídeo meio nada a ver com coisa nenhuma, só pra gente voltar aqui, né? E eu explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu, porque eu recebo, eu ainda recebo várias mensagens perguntando porquê que a gente parou de gravar e tudo mais. E aconteceu tanta coisa, tanta coisa. Eu comecei um curso na época de design de interiores e depois eu comecei a trabalhar, depois eu fiquei grávida e assim foi. Aí, eu parei de gravar aqui, porque o Léo chegou com um presente pra Sophie, vou gravar pra vocês verem. Presente, filha? É? É lindo, né, gente? Vamos abrir, filha? Abrir? Abre lá o presente. Abre, vai lá abrir. Vai, filha. Música Olha, mamãe! Que lindo! É, o que é isso? É, o que é isso? Já se avala. Ih, rachou. Pocotó? Pocotó, filha? É? É? Música Então, gente, eu fui, eu já tomei um banho, já fui no mercado, já fiz um monte de coisa e eu esqueci. Não, 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 eu não esqueci. Eu só não sabia o que gravar. Aí, queria, eu quero, na verdade eu quero muito explicar pra vocês o porquê, né? Eu sumi, eu já comecei a explicar e meu está meio perdido, né? Então, foi isso. Eu fui pra, na verdade eu comecei um curso. Aí durante esse curso Eu ainda Comecei a gravar e tudo mais Aí eu consegui um emprego Só que esse emprego começou a me fazer muito mal Muito mal Aí eu perdi o foco Assim, total Sabe, eu chegava no emprego Assim, eu ficava muito mal, muito mal Era uma energia ruim Eu não tava bem Eu não fiquei bem, né Aí Isso acabou desgastando muito Aí eu resolvi Sair Aí quando eu saí, eu voltei a trabalhar como cabeleireira Que, né Eu trabalho como cabeleireira E daí então Ficou tudo muito difícil Meio bagunçado Ficou muito ruim Eu nem sei explicar pra vocês Eu sei que eu tive uma fase muito ruim na minha vida Foram, assim, dois anos muito ruim, sabe Aí Depois eu fiquei grávida Aí veio todo aquele susto de Preparar uma casa pra receber uma criança E tudo mais Eu queria muito gravar Mas eu não tinha Energia, força, sabe Eu tava muito, muito mal Mas É isso Foram esses os motivos Eu acho que eu não tava bem Eu não tava Minha energia não tava boa Eu não sei explicar, gente Foram dois anos, assim Esse emprego realmente Ele me deu uma Uma travada, sabe Tem coisas que você faz na vida Que te fazem progredir Que faz você evoluir, né E tem coisas que realmente faz você Ficar meio assustada, assim Não sei Realmente não me fazia bem Mas Agora tudo Depois que a Sophie nasceu, né Claro, esse Um ano Esse primeiro ano foi muito difícil Né Teve o puerpério Enfim, quem é mãe sabe A minha filha teve Um problema Ficou internada Mas isso não foi uma coisa Tipo, que durou muito tempo Durou uns quatro dias Mas Pra quem é mãe de primeira viagem Eu fiquei muito assustada Sabe Então aconteceu muita coisa Muita É E Ai, eu sofri muito No pós-parto Assim, as pernas incharam Então Foi Tipo, até eu me acostumar Assim, né Com essa Vida de mãe Com esse medo De deixar faltar as coisas Até eu conseguir Colocar a minha vida no lugar Demorou um pouco Mas eu acho que agora Eu tô Tô feliz Sabe Consegui Eu acho que eu tô conseguindo Conciliar as coisas E Claro, né gente Não é fácil Não Mas Eu acho que Eu acho que vai dar certo E é isso, né Vamos Vou tentar postar Assim Vários vídeos É Tem bastante novidade Que vai acontecer A gente tá bem feliz, né Não é outro fim As pessoas vão achar logo Que é outro filho, né Não é outro filho Mas vai acontecer algumas coisas aí Eu quero gravar tudo Quero postar tudo pra vocês E Eu quero muito deixar registrado, né Eu queria ter muito feito isso Com a minha gestação Ter deixado registrado Mas não consegui Por conta dessa De tudo isso que aconteceu, né Mas Certeza que agora Eu vou conseguir E Deixar tudo registrado Guardadinho Eu tenho vídeo do aniversário De um ano dela Assim Talvez eu poste também Me conta aí Se vocês querem que eu poste E é isso, gente Ficou meio cagado Mas Acho que vai dar pra entender, né Mais ou menos O que aconteceu E o porquê que eu sumi Então é isso É O que que eu falo agora? Pra vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho Dando a notificação Mais alguma coisa? E comenta aqui Deixa o seu like Comenta aqui Que vídeo É legal gravar agora, né Nesse retorno E Me sigam nas redes sociais Vocês precisam me seguir no Insta Se Eu realmente quase não Posto lá Na verdade Por conta de tudo que aconteceu Mas eu quero muito Muito começar A compartilhar mais coisas Com Com as pessoas, sabe Tipo Me integrar agora De novo na sociedade Que Então me siga lá É Meu arroba é Qual que é o meu arroba? Eu vou deixar aqui Pra vocês o meu arroba E É isso, galera Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau